Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré. Nessa oportunidade de poder estar com você, meu irmão, minha irmã, falando sobre temas que dizem respeito à nossa fé, à nossa espiritualidade e sobre a nossa igreja no dia a dia, naquilo que nós vivemos. Estamos falando ao longo desses programas sobre as questões que dizem respeito à nossa fé, à espiritualidade, ao nosso itinerário espiritual. Falávamos no programa passado sobre a contextualização do modo como vivemos a fé, os desafios da fé, a fé que muitas vezes, para mim, me provoca dúvida, me provocam questionamentos, a fé que muitas vezes me provoca certa angústia pelo fato de que eu não posso prová-la cientificamente ou racionalmente e então me provoca determinados questionamentos que muitas vezes podem comprometer até mesmo a minha serenidade, a minha paz diante das convicções que eu tenho e que a própria fé e a própria religião me deram e que agora estão questionáveis, agora estão abalados. E falávamos então já que justamente as dúvidas que nós temos em relação à nossa fé podem ser vividas de duas formas. A primeira é aquela que diz respeito à dúvida como reformulação daquilo que eu acredito. Ou seja, quando eu duvido de alguma coisa, na verdade não significa que eu tiro com a minha dúvida aquilo que eu acredito, mas pelo contrário, eu quero reformulá-la ou pensá-la de uma outra forma para que eu possa entendê-la melhor. Não significa, portanto, que eu tiro ou que eu anulo, mas apenas eu reformulo com a dúvida, com o questionamento, para que eu possa justamente entender melhor. Isso aconteceu, por exemplo, com Nossa Senhora. Se nós percebemos no Evangelho de Lucas, Evangelho da Anunciação, quando o anjo anuncia para ela que ela iria ser a mãe de Jesus, ela questiona, dizendo, como se fará isso se eu não conheço homem algum? Essa pergunta de Nossa Senhora é justamente o exemplo, muitas vezes também, daquilo que se apresenta diante de nós. Eu sei quem é Deus, eu acredito que Deus faz parte da minha vida, e eu posso me perguntar, como Ele faz parte da minha vida então? Como eu posso sentir essa presença? E ao respondermos a essas perguntas, com certeza a minha relação com Deus melhora mais ainda. É isso então que nós nos propomos a fazer ao longo de todos esses programas. Falávamos também da dúvida, muitas vezes, que são obstáculos também para a fé. Em que sentido as dúvidas como obstáculos para a fé? No sentido de que, ao questionarmos tudo, chega um determinado momento em que nós acabamos tirando todas as certezas que nós temos a um determinado ponto que nós, então, acabamos ficando sem nada. Se nós tiramos a convicção da presença de Deus na nossa vida, se nós tiramos a convicção do papel da religião, se nós tiramos a convicção da tranquilidade e da serenidade que um dia essa fé me colocava, e agora, questionada, não me provoca mais nada na vida, é claro que ao colocar tudo isso em questão, eu penso, para onde eu vou então? Em que acreditar? Em que pensar? Será que, portanto, tudo acaba realmente nesta vida? Ou eu posso viver e posso dizer que existe algo além? Mas se não existe algo além dessa vida, então eu tenho que viver intensamente essa vida? Mas e se, de repente, não der tempo de poder viver tudo aquilo que eu gostaria? E, portanto, mesmo já sentindo que a minha vida terrena está se concluindo, eu não fiz metade daquilo que eu gostaria, e aí vou viver na angústia? E, a partir daí, então, colocando em questão tudo, eu vivo ainda angustiado. E, dessa forma, isso pode ser um obstáculo, então, muito grave para a fé. Daí, então, nós vamos entender o quê? Nós vamos entender que, ao questionarmos, nós, na verdade, queremos entender melhor aquilo que nós vivemos para dar uma resposta mais clara e mais profunda ao amor que Deus tem por cada um de nós. E falávamos, então, no programa passado, justamente concluímos com essa pergunta. Portanto, como falar aos meus filhos? Como falar às pessoas da minha fé? Como falar de uma forma convincente daquilo que eu acredito? Mesmo sabendo que, muitas vezes, eu não tenho eficácia naquilo que eu falo? Parece que eu falo, mas eu não consigo convencê-los. Então, como é que se dá esse mecanismo? Justamente, é isso que nós queremos refletir. Ou seja, esta linguagem da fé hoje para a nossa vida do dia a dia, com questões, realmente, com questionamentos, com situações práticas no nosso dia a dia. Então, muitas vezes, é claro, como eu posso transmitir às pessoas algo daquilo que é importante para mim? Olha, essa pergunta, ela é muito fundamental para nós hoje. Como eu posso transmitir às pessoas que eu gostaria aquilo que é importante para mim e que eu gostaria que também fosse importante para elas, para poder ajudá-las, porque eu sei que elas precisam daquilo que eu vivo, mas eu não posso, não tenho como oferecer. E aí, então, nosso autor, Anselmo Grum, esse autor que nós estamos refletindo ao longo desses programas, ele responde para nós dizendo assim, que nós não podemos fazer o papel de missionário em relação a essas pessoas. No entanto, você deveria tranquilamente falar com elas sobre aquilo que é importante para você. Muitas vezes, é claro, o que é a missão? O que é a missionariedade? É você levar a palavra de Deus, é você pregar a palavra de Deus e anunciá-la aonde se precisa. Mas pode ser que muitas vezes nós não saibamos, por exemplo, vocês sabem muito bem disso. Se você faz, por exemplo, um sinal na cruz da sua casa, antes do almoço, antes da janta, ou quem sabe, numa reunião de família, onde vem todos os primos, tios, filhos e família reunida, e ali, em determinado momento, você pede a todos para que se faça um momento de oração, você sabe como é que você se encontra muitas vezes. Muitas vezes podem lhe olhar assim meio estranho, ou dizer o que deu naquele lá, o que deu naquela lá, por que está fazendo isso. Então as pessoas vão se sentir meio que estranhas. Ou seja, nós sabemos da dificuldade muitas vezes de nós podermos também anunciar a palavra de Deus nos nossos ambientes. Mas não significa que seja impossível nós transmitirmos aquilo que é importante para mim no que diz respeito à fé. Não é impossível. Tanto que, no primeiro momento, ele diz, você deveria tranquilamente falar com aquela pessoa sobre aquilo que é importante para você. Conte simplesmente o que você faz na igreja. Se o neto estivesse aberto a isso, eu falaria também daquilo que me dá suporte e daquilo que a fé representa para mim. Então olha só, é claro que você não vai fazer isso numa primeira conversa, numa segunda conversa, mas na convivência do dia a dia e a sua própria vida de fé vai ajudar as pessoas a entender aquilo que é importante para você. Uma coisa que eu percebo muito é que talvez seja importante você saber disso, até pela própria experiência que se tem. As pessoas precisam encontrar em você constância naquilo que você acredita, naquilo que você fala, naquilo que você vive. Para vocês terem uma ideia, hoje uma das principais dificuldades de nós falarmos de fé é que muitas vezes as pessoas mesmas podem encontrar em nós mesmos inconstância. Ou seja, eu em determinado ano sou uma coisa e sou profundamente fervoroso e falo de fé, mas quem sabe daqui a duas, três semanas, seis meses, um ano, eu sou uma pessoa totalmente diferente. Ou seja, como é que ele falava de fé e era convencido daquilo que ele acreditava e pregava tão bem e agora esse ano parece mais do que nunca que está brigando com todo mundo e está fazendo tudo o contrário daquilo que pensava? Isso pode acontecer, mas entendam bem, eu não estou falando daquilo que são as situações concretas do dia a dia. É claro que hoje eu posso acordar bem, amanhã eu não posso acordar bem, mas aquilo que eu estou falando é da constância do que eu acredito na minha fé e que não muda, não muda da noite para o dia. Ou seja, aquilo que eu acredito no que diz respeito a Deus, naquilo que é importante para mim, eu vou levar isso constantemente em toda e qualquer situação que eu possa viver na minha vida. E isso é que ajuda as pessoas de fora a entenderem, portanto, olha como é que ele vive, olha como é que esta fé, de fato, ela é fundamental e ajuda a acreditar que, então, se ele vive dessa forma, eu posso também viver dessa forma. E a partir daí, então, uma primeira orientação e dica é justamente essa, constância naquilo que você acredita, fale daquilo que você faz na igreja, fale daquilo que você experimenta ao fazer oração daquela pessoa. No primeiro momento pode ser que ela não acredite, mas ela, com certeza, ela vai sim, no dia a dia, vendo, inclusive, na sua própria vida, que ela vai se convencer o quanto que é bom ter fé. Muitas vezes, como eu sempre digo também, e como muitos dizem em muitas reflexões, que o próprio testemunho que se dá, ou que nós tentamos dar, vale muito mais do que discursos e discursos e discursos que nós possamos fazer. Os nossos discursos são válidos, mas eles são válidos a partir do momento em que eles são expressões e consequências daquilo que nós somos dentro. Não simplesmente do que entendemos, mas, sobretudo, daquilo que nós vivemos. Daí, então, ele vai nos ajudar a entender também, e falando justamente, que, na linguagem, dependendo se essa pessoa é adulta ou criança, mais é possível falar para ela. Se for criança, então, quem sabe você já comece a ir rezando com ele. Você já comece a ir rezando com ele. Eu tenho experiências disso na minha própria família. Por exemplo, uma sobrinha que eu tenho, desde pequena, minha mãe foi começando a poder fazê-la rezar. E ela, já com quatro anos de idade, já sabia todas as orações, por mais que ela não entendesse quais eram aquelas palavras. Mas o fato de rezar toda noite, de dizer para ela da importância de se rezar à noite, de se rezar ao Papai do Céu, de se rezar ao Anjo da Guarda, isso fez com que hoje, ela, aos seis anos de idade, a minha sobrinha Maria Eduarda, ela pudesse entender, e hoje já entende, tudo aquilo que diz respeito à vida de fé. Os mandamentos, ela já sabe a memória. E eu imagino também quantas crianças nessa idade que foram crescendo, foram crescendo, ouvindo falar dos seus pais, dos seus avós, rezando com elas e estando com elas, elas foram assimilando aquilo que é a fé. A partir daí, então, isso é uma prova de que, de fato, é importante, portanto, se elas forem pequenas, como transmitir essa fé? Justamente transmitir esta fé, primeiramente, estando com elas, rezando com elas. Depois nós vamos vendo, se for maior, talvez, nós poderíamos dizer, então, que dessa forma, se pode conversar com aquela pessoa, aquilo que eu já falava antes, ou seja, tentar convencê-la, não tanto com palavras somente e nem se iludir de que, num discurso, você vai conseguir convencer ou abarcar tudo aquilo que você gostaria da pessoa. Pelo contrário, ou seja, você, se aquela pessoa já for adulta e você quer transmitir a fé para aquela pessoa, você vai conversando dia após dia com aquela pessoa. tente convencê-la com o seu próprio convencimento, com a sua própria certeza que vale a pena ter fé, vale a pena ir à igreja, vale a pena pertencer a uma religião. Ou então, tente entender os seus questionamentos. Ou seja, vocês perceberam que aqui eu comecei falando de questionamentos sobre a fé, porque justamente é a partir delas que nós começamos a entender melhor e, de uma forma mais prática, quais são as respostas possíveis que nós podemos dar àquilo que as pessoas querem. Às vezes, nós até podemos fazer discursos tão diferentes e que não seja aquilo que as pessoas realmente querem. Então, é importante, se a pessoa já for adulta, é entender também quais são os questionamentos daquela pessoa para que você possa, então, poder, aos poucos, respondê-la. E assim, nós estamos conversando sobre a vida de fé, espiritualidade no dia a dia de cada um de nós e que essas orientações, essas experiências e partilhas possam, de fato, nos ajudar a compreender a nossa fé. Nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, falando sobre as questões que dizem respeito à nossa vida de fé, nosso itinerário espiritual, como nós podemos responder de uma forma prática, de uma forma concreta, essa nossa vida do dia a dia. E falávamos, então, da linguagem, da transmissão dessa fé, daquilo que nós acreditamos no primeiro momento, até porque uma das grandes angústias que se pode ter, aquele que vive de fé, é poder convencer ou transmitir às pessoas também como elas podem viver a fé, como eu vivo aquela fé. Não como uma espécie de imposição da fé. Mas, como todos nós sabemos, como todos vocês sabem também, quando nós experimentamos algo tão bom na nossa vida, nós queremos também, ou quando nós recebemos alguma coisa de bom na nossa vida, nós queremos também que isso vá até o que a pessoa possa receber e experimentar da mesma forma. É nesse sentido que nós estamos falando, então, de transmissão de fé, para que a pessoa também entenda em nós aquilo que é a nossa própria vida de fé. Falarmos que a linguagem, portanto, da fé passa, se a pessoa, ou se a pessoa, de fato, ela é criança, então, de acompanhá-la nos estágios da sua infância, acompanhando, estando com ela, falando de Deus, fazendo com que ela assimile a própria vida, a própria ideia de Deus, e que ela depois, com o crescimento, vai confirmando na sua adolescência, na sua juventude, aquilo que ela foi experimentando na sua infância. Estando com ela, rezando com ela, falando de Deus na linguagem própria. Se for uma pessoa adulta, nós dizíamos, no que diz respeito a essa transmissão da fé, na linguagem da fé, eu dizia que, antes de tudo, é necessário que nós entendamos os questionamentos, o que as pessoas realmente precisam saber, o que elas querem saber no que diz respeito à fé. Isso você pode, por exemplo, fazer como um simples exercício. de alguma pessoa que você conheça, e diga assim, o que seria a fé para você? Depois da resposta, a fé diz algo para a sua vida? Você teria necessidade de fé? É quase como uma pergunta de enquete, uma pergunta de pesquisa, e isso é importante até mesmo você fazer para entender o que as pessoas realmente entendem, o que elas pensam? Digo isso para você até mesmo da experiência de professor que eu tenho. Muitas vezes nós podemos até explicar e explicar tantas teorias e tantos conceitos que se tem, sobretudo eu que ensino teologia, no nosso Instituto Regional para Formação Presbiteral. Mas uma outra coisa é quando os alunos, por exemplo, fazem os seus questionamentos ou as suas perguntas. E pelos questionamentos e pelas perguntas, muitas vezes até você se sente quase que sem graça, porque você pensou que falou um conceito e que eles entenderam, quando na verdade talvez a sua linguagem para você foi interessante, para eles não. E as perguntas então, os questionamentos que se fazem, nos ajudam a entender como é que está a nossa linguagem, para que dessa forma então nós possamos falar e entender aquilo que as pessoas realmente querem. Transfira isso também agora para o que diz respeito ao modo pelo qual eu quero que aquelas pessoas possam entender a fé. As pessoas que eu mais amo e aí aquela angústia que nós falávamos de querer que nós que vivemos a fé, experimentamos a fé, como é que meus filhos, meus netos podem também viver essa fé? E a partir daí então, questione, tente entendê-los naquilo que eles precisam. A partir daí, diga ou pense que eles vão se convencer a partir do seu próprio convencimento, ou seja, testemunho de vida. Na verdade, muitas vezes as palavras são interessantes, mas pelo fato de termos dificuldade com a linguagem, é claro que nós não teremos dificuldades na nossa própria vivência. Por que nós não temos dificuldade na nossa própria vivência? Porque só se nós tivermos algum tipo de patologia, está o ponto de sermos uma coisa num dia e sermos uma outra pessoa totalmente diferente no outro dia. Mas na verdade, aquilo que nós somos é constante, é constante. Nós não mudamos, podemos... Ou seja, nós mudamos, mas entendam bem, aquilo que é essencial e próprio nosso, isso não se muda. Nós mudamos os comportamentos, mudamos os pensamentos, é nesse sentido que nós mudamos, isso sim. Mas aquilo que é essencial, aquilo que eu aprendi na minha infância, na minha adolescência, pode até ser que eu tenha esquecido, mas vai estar registrado sempre ali. E é nesse sentido que as pessoas se convencem quando se fala de fé. Por quê? Porque justamente ao perceberem que nós fazemos sempre o mesmo discurso, mas vivemos sempre da mesma forma e vivendo daquela forma, independente dos meus sofrimentos, independente das minhas angústias, independente dos desafios que se colocam na minha vida, mas aquelas pessoas entendem que sou perseverante, que não deixo de acreditar em Deus, eu não deixo de até mesmo transparecer aquilo que poderia, eu teria todos os motivos de poder transparecer, indignação, ódio, raiva, ressentimento. Não. Isso é um motivo a mais de poder então convencer as pessoas de que aquilo que é mais importante para você, ou seja, a sua fé vai lhes ajudar a entender também o quanto que é bom e o quanto que é bonito ter fé. Dessa forma então, meus irmãos e irmãs, nós vamos pensar, então, como transmitir a fé, como viver a fé no meu dia a dia, se então eu trabalho, eu estudo, não tenho tempo. Se pode pensar, padre, então, mas eu não consigo, não tenho como ir para a missa, no horário da missa, no horário da reunião, ou no horário que eu precisaria estar em uma pastoral e estou trabalhando. Isso então significa que eu deixo de viver a minha espiritualidade, isso eu deixo de viver a minha fé, e daí então nós precisamos distinguir algumas coisas, ou seja, uma coisa é a espiritualidade que você vive, é a sua fé e que vai lhe acompanhar durante toda a sua jornada. Uma coisa é o preceito dominical da santa missa e dos sacramentos da igreja que também são importantes, mas eles só podem ter eficácia na minha vida se eu justamente vivo essa fé do dia a dia. Não significa que ao ir para a igreja somente eu terei fé. Por quê? Porque ao ir para a igreja já significa que antes de ir para a igreja eu acreditei que na igreja eu encontro a Deus. Isso é ter fé. Às vezes as pessoas confundem e até mesmo se sentem angustiadas porque pensam não fui mais à igreja, não participei mais dos sacramentos, porém não ir à igreja e não viver os sacramentos é claro que é grave porque isso vai começar a entender para você mesmo que falta aquele alimento para a sua fé. Mas pensar que no dia a dia da sua vida, no seu profissionalismo, ou seja, naquilo que você precisa viver, então você não vive a sua fé, você não vive a sua religião, também isso não é verdadeiro. Você pode viver a sua fé no seu dia a dia, onde os sacramentos e o preceito dominical são expressões daquilo que você cultiva no seu dia a dia no que diz respeito à fé. Se você pensa, por exemplo, que já a missa ou os sacramentos da igreja são secundários, aí significa que a sua fé já está um pouco abalada, que a sua fé já está comprometida. Então, como é que nós devemos viver de uma forma isso? E aí então nós vamos perceber o quê? Que diz o nosso caro autor, Anselmo Grum, que nos está ajudando nessas reflexões. Confie no seu sentimento de que lhe falta algo. E então escute-se a si mesmo para descobrir o que lhe falta, o que é aquilo que você anseia. O que poderia dar o suporte ao seu dia a dia? Isso ele está dizendo para justamente aquelas pessoas que acham, então, pelo fato de trabalharem bastante, de terem sua vida comprometida na sua jornada, não lhe permitem de ir ou de viver a sua espiritualidade, de viver a sua fé. E a partir dele está dando, então, essas dicas para nós. A questão é como você pode, em seu dia a dia, fazer a experiência de que a proximidade bem-fazer e amorosa de Deus a envolve e sua mão a acompanha, abençoando-o aonde quer que você vá. Um bom meio de experimentar também a proximidade de Deus no dia a dia da sua vida seria a realização de bons costumes. E daí, então, você vai percebendo o quê? Você vai percebendo, apesar de você não ter tempo de ir à igreja todos os dias, mas salvaguarda, eu tento salvaguardar o domingo, mas os preceitos da Dominicás, mas no seu dia a dia você pode justamente viver a sua espiritualidade. Primeiro, percebendo o que de fato você precisa, como você pode sentir o amor de Deus. E faça práticas no seu dia a dia. Um sinal da cruz antes de sair, no seu trabalho, no primeiro momento que você tem um pouco de intervalo, de folga, ou você vai, então, poder ler um trecho da Palavra de Deus, você vai, dessa forma, então, cultivando os seus exercícios espirituais, a sua vida de fé e lhe permite, então, de poder vivê-la sempre. Tudo isso é viver de fé, meus irmãos e irmãs. E iremos dar continuidade a esses temas que dizem respeito à nossa vida de fé, para que, no dia a dia, nós realmente tenhamos a capacidade de encontrar essa presença de Deus que se faz realmente na nossa vida do dia a dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.